Olá meus amores, bom dia, boa tarde, como vocês estão? Estão todos bem? Que legal, o dia seu também está muito bem Hoje é... quarta-feira, isso mesmo, hoje é quarta-feira, dia 6 de outubro, sejam todos muito bem-vindos E hoje vocês terão uma linha comigo que será de língua portuguesa, certo? Mas antes de iniciarmos aí a nossa linha, vou pedir a vocês para separarem aí o caderninho de português e a agendinha, tá bom meus amores? Vamos agora iniciar fazendo a oração, agradecendo a Papai do Céu por mais um dia, vamos lá? Papai do Céu, muito obrigado por mais um dia, que o Senhor tem nos dado Continuar nos ajudando, nos abençoando, nos livrando de todo o mal, amém, muito bem meus amores Olha só, hoje o dia seu na nossa linha vai revisar dois assuntos que nós trabalhamos na Unidade 1 E a gente vai relembrar esses assuntos, que eu acho eles muito importantes, certo? O primeiro assunto que nós vamos revisar na nossa linha é o assunto chamado letras minúsculas e maiúsculas O uso das letrinhas minúsculas e maiúsculas Primeiro, nós vamos observar, vou escrever aqui no quadro, as letras Desculpa, tá criança, as pessoas ainda estão com alergia, mas estou melhorando Então vamos lá, vou escrever aqui no quadro as letrinhas do nosso momento Minúsculas e maiúsculas para a gente relembrar essas letrinhas aí, certo? As minúsculas e as maiúsculas cursivas Vamos falar com as letrinhas do nosso momento, vamos falar? A, A, B, C, D, E, F, Z, H, I, Z, K, L, M, M, O, E, K, L, M, 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 M S T U V W X Y Z Essas são as letrinhas do nosso A para ver, sendo que são as letrinhas minúsculas Vou fazer agora as maiúsculas, tá bom? Como sejam Essas são as minúsculas, vamos para as maiúsculas agora A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Estas são as letrinhas do nosso alfabeto maiúsculas Certo, crianças? Vamos lembrar quantia são agora? Quais são as palavrinhas que a gente inicia com as letras minúsculas? Vamos lá? Olha só! Nós podemos iniciar os nomes de frutas, nós podemos iniciar os nomes de frutas, isso mesmo, com nação, nação, nação pode ser escrito, ó, com a letra inicial minúscula, uva também, deixa eu fazer aqui a uva. Uva também pode começar com a letra inicial minúscula, ou seja, nome de frutas, a gente começa o nome da fruta da certa sua escrita com letra minúscula. O que mais isso a gente pode escrever com letra minúscula? Nós também podemos escrever nomes de animais, por exemplo, gato, cachorro, escorpião, tubarão, reão, outro animal, tamanduá, cavalo, todos esses nomes de animais aí a gente começa com letra minúscula. Agora, se o animal tiver um nome, por exemplo, se o cachorro, o nome cachorro, eu escrevo com a letrinha, minúscula, isso, ó, cachorro. Se o cachorro tiver um nome, por exemplo, tobe, aí eu preciso escrever o nome do cachorro, com a letrinha, minúscula, tá certo? Se tober, tobe, tem que ser com a letrinha, minúscula inicial, porque é o nome que está recitando o cachorro. Agora, o nome, via animais, eu começo com a letra minúscula. O que mais eu escrevo com a letra minúscula inicial? Eu também escrevo nomes de objetos, por exemplo, piloto, relógio, camisa, cadeira. Tudo isso eu escrevo com letra minúscula, nomes de objetos, tá certo, crianças? E com a letrinha na ínscula, tia Su, a gente escreve em nome de quem? A gente escreve em nome de pessoas. Deixa a tia Su apagar aqui embaixo. Para eu dar exemplos aqui de nomes de pessoas, eu vou escrever o mesmo, tá certo? Ó, olha o compartilhativo. Vou escrever a luz, porque não vem o nome. Crianças, eu escrevei meu nome completo, olha que o meu nome é grande. E batia de vocês, ó. Suelen, Maria, Dior e Vila, Lopes, Vieira. Vocês vão observar que no início de cada nome, que é chamado de nome próprio, eu comecei com a letra maiúscula, olha aqui, ó. S de Suelen, maiúsculo. M de Maria, maiúsculo. O de Oliveira, maiúsculo. M de Lopes, maiúsculo. V de Vieira, maiúsculo. Tá vendo? Então, nomes de pessoas são escritos com letra inicial, maiúscula. Não posso, jamais. Escreve o nome de alguém, de uma pessoa, que começando, ó. Com letrinha minúscula. Tá errado, tá? Tem que começar com letra, maiúscula. Mas o que, tia Su? Que a gente começa aí a escrever com letrinha maiúscula. Inícios de frases. Nós estamos trabalhando muito nessa terceira idade, a formação de frases. Então, já expliquei a vocês, vou explicar novamente. Todo início de frase começa com a letra maiúscula. Vou pensar numa frase agora. Pensei aqui, vou escrever, vou mostrar pra vocês. Pensei aqui, vou mostrar pra vocês. Olha só. Escrevi aqui uma frase. Vamos ler pra tia Su, que frase é essa? A aula hoje é legal. A aula hoje é legal. O que é que a gente consegue observar, crianças? Que a primeira letrinha da minha frase, eu comecei com letra maiúscula. Então, início de frase, sempre começamos com letra maiúscula. Jamais com letra minúscula, tá bom? O que mais tia Su, que a gente escreve com letra maiúscula inicial? Escrevemos nomes também de lojas, escolas, comércio. Por exemplo, escola de nome. Deixa eu escrever aqui agora. Como a gente sempre faz na nossa agendinha, né? Olha aqui, escola de nome. Tá vendo, crianças? É a escola dinâmica. Comecei com as letrinhas maiúscula. Pode ser também o nome de um mercado. Pode ser. Padaria. Padaria. Padaria, bom Jesus. Deixa eu escrever aqui. Olha só. Padaria, bom Jesus. É o nome de um comércio. Eu comecei com letra maiúscula. Tá bom? O nome de um estradelecimento. Então, seja de escola, comércio, loja, indústria. Não importa. A gente começa com a letrinha maiúscula. E o que mais que as coisas começam é com a letra maiúscula. Nome de lugares, crianças. Deixa eu parar aqui. Pode ser nome da rua, da casa de vocês ou de qualquer rua. Pode ser nome de cidade, de estado, de países. Nós moramos num país chamado Brasil. Brasil. Olha aqui o nome Brasil com B maiúsculo inicial. Nós moramos no estado de Pernambuco. Como é que a gente escreveria? Olha aqui. Pernambuco. Olha só. P maiúsculo inicial. Nós moramos na cidade de Olinda. Olha aqui. Olha aqui a minha filha que vai querer escrever. Por que que eu sou com letra maiúscula? Porque é o nome de um lugar. Então, nomes de lugares eu também escrevo com a letra maiúscula inicial. Tá? Eu falo inicial porque é o começo e o início. E nomes também de ruas. Por exemplo. Rua, peixe, agulha. Vou escrever aqui embaixo. Rua. Rua, peixe, agulha, também, crianças. Ou se é nome de rua, eu começo, ó. Eu escrevo todas as palavrinhas com a letrinha maiúscula inicial. Não esqueçam, tá bom, meus amores? Sem contar também que eu escrevo o nome dos animais. De Tovem, Jesse, Tove. Eu mesmo estou aqui com a gatinha. Eu coloquei o nome dela assim, ó. Jesse. O nome da minha gatinha era Jesse. Tá vendo? Com G maiúscula. E agora, a tia Su vai apagar aqui, ó. Pra gente realizar outro assunto. E pra realizar esse assunto, eu vou deixar o nosso alfabélico, tá minúsculo, aqui no quadro. Deixa eu realizar pra vocês outro assunto. Chamado ordem alfabérica. Nós também já trabalhamos na unidade 1 sobre esse assunto. E agora a gente vai relembrar, tá? Esses assuntos não vão cair nas atividades avaliativas de vocês, não. Mas eu achei importante relembrar porque são assuntos que vocês também vão continuar estudando o ano que vem, no segundo ano. Por isso que eu estou revisando esses dois assuntos. Então, vamos lá. Vou escrever aqui algumas palavrinhas, tá certo? Eu sou tia, você pensa aí algumas palavrinhas aqui. Parabéns fáceis mesmo. Pronto. Escrevi aqui algumas palavrinhas, certo? Crianças, eu tenho aqui quantas palavrinhas? Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, dois, três, quatro, cinco. Ok? Então, olha só. Eu vou ler, eu não, todos nós juntos vamos ler essas palavrinhas. E depois nós vamos colocar na ordem alfabetica, que é a ordem do alfabeto. Que palavrinha é essa? Bola, foca, vaca, mola e ana. Para a gente responder aqui com a atividade do sujeito, eu já falei a vocês que a primeira dica é circular. A primeira letrinha das palavrinhas, tá? Então, eu vou simular a letrinha B, a letrinha F, a letrinha B, a letrinha M e a letrinha A. Feito isso, crianças, agora a gente vai observar a ordem das letrinhas do alfabeto. No nosso alfabeto, qual é a primeira letrinha A? É a letrinha A. Aqui tem alguma palavra que começa com A. Tem um em cima, olha só. Ana. Então, a palavra Ana, que é o nome próprio, o nome de pessoa. Por isso que a gente começou com letra maiúscula. Vai vir aqui em primeiro lugar, na ordem do nosso alfabeto. Depois do A, vem a letrinha B. Nós temos alguma palavrinha que começa com B. Temos sim, olha aqui, bola. Então, bola vai ser a minha segunda palavra. Depois do B, vem a letrinha C. Aqui tem alguma palavrinha que começa com C. Não, então a gente não vai escrever nada aqui. Depois do C, D. Tem alguma que começa com D. Então, não. É, tem alguma que começa com E. Não. E com F? Sim, olha aqui. Foca. Então, foca vai ser a minha terceira palavra. Vamos agora para, vamos descobrir a nossa quarta palavra. Depois do F, nós temos a letrinha G. Tem alguma palavrinha com G? Não. Nós já escrevemos bola, foca e ama. Temos alguma para a letrinha G? Ou restam duas palavrinhas agora? Tem alguma com H? Não. Com I? Também não. J? Não. K? Não. L? Também não. E a letrinha M, crianças? Sim, olha aqui, ó. Mola. Então, a gente vai escrever aqui. Mola. E agora, só nos reja apenas uma palavra. Se nos reja apenas uma, a gente já escreve a resposta aqui, tá? A não ser que vocês queiram continuar vendo, se tem mais. E qual é a próxima letrinha? Mas a gente já sabe que a palavra minha paga, ela é a última palavra, porque ela começa com a letrinha G e o Deus está bem aqui, quase no final do acabamento. Entenderam, meus amores? Agora, a gente vai fazer a nossa atividade no nosso caderninho. Então, pega ele aí, já abre na página correta. Vou apagar o quadro para a gente começar. E aí, já abriam o caderninho de vocês? E aí, já abriam o caderninho de vocês? Vou começar aqui, eu só dividi o quadro para o meio. Nós vamos começar com o nosso caderninho. E aí, já abriam o caderninho, já abriam o caderninho. E aí, já abriam o caderninho. Então, vamos começar com o caderninho. Pula a bolinha. Pula a bolinha. Pula a bolinha. Vamos pular mais uma bolinha. Primeiro, quesito. Pula a bolinha. 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 Amém. Amém.